Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele andou sobre as águas. Explique isso para mim. Diga-me cientificamente, como um homem pode andar sobre a água? Paradoxo. Certo dia, ele pegou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil. Que tipo de átomo ele liberou? Agora, não foi nem mesmo o peixe vivo. Quando ele partiu aquele pão, partiu-o de um pedaço de pão. Quando ele o entregava no momento em que a mão voltava, havia outro pão lá. Já crescido, o trigo no campo, já cozido com toda a gordura nele. Está vendo? Amadurecido. Aqui estava um pedaço de peixe. Ele o partiu. E outro pedaço de peixe cozido. Amém? Aleluia! Esse elemento nos é dado se apenas permanecermos na palavra. Fique aí. Creio que estamos prestes a ver isso acontecer. Viva fiel a palavra.